Márcio França entrou na política há 30 anos no Partido Socialista, aliado do PT. Foi do Conselho Político do Lula e cotado para ser ministro da Dilma. Como vice-governador, acumulou três remunerações mensais, ganhando mais do que o próprio governador. Seu partido defende a libertação do Lula, pediu punição ao Sérgio Moro e acabou de declarar apoio a Haddad para presidente. Hoje, Márcio França se apresenta como novo, mas de novo, não tem nada. Márcio França